Olá pessoal, bem-vindos ao canal Amun Invest, hoje a gente vai falar sobre mais um ativo americano, hoje é um ETF, o Super Dividend, o SDV, é o código de negociação lá na bolsa americana. E esse ativo aí, vale a pena? Venha saber! Então pessoal, mais do que nunca, os ativos de ações, quando eu trago o vídeo aqui no canal, são ativos que eu vejo de forma superficial e com esse ativo aqui não poderia deixar de ser diferente. Inicialmente, eu vou falar sobre os ativos que eu tenho em carteira, ou seja, são três ações, dois REITs e vou falar também sobre o ouro que eu tenho no meu portfólio. E aí, depois disso, pode ser que eu comece a atender os pedidos. Inclusive, na data que eu estou gravando esse vídeo, teve um pedido para eu falar sobre um outro ativo. Então, por enquanto, eu não vou falar sobre outros ativos e futuramente pode ser que eu fale. Mas, como eu disse, as informações, principalmente em ativos do exterior, são informações muito superficiais, ok? Como é que funciona esse ETF? ETFs brasileiros, eu prefiro não me posicionar. Agora, ETFs lá nos Estados Unidos podem ser uma ótima opção de escolha para quem não entende ou não quer se aprofundar no assunto. Um ETF lá fora, ele tem diversos pontos, além de ele estar exposto a um mercado bem maior que o mercado brasileiro. Enquanto aqui no mercado brasileiro, a gente pena para achar 200, 300 ações e dessas, talvez que seja passível de investimento aí umas 100, umas 80. Lá fora, existem mais de 5 mil ações, 5 mil empresas distintas para que se possa investir. Ora, dito isso, se você decidir optar a investir por meio de um ETF, você vai conseguir se expor a inúmeros ativos lá no exterior. Como eu sou uma pessoa que gosta de dividendos, mesmo que entendendo que a estratégia lá fora eu não busque somente por dividendos, eu optei por ter esse ativo aqui porque ele é um ativo que compra empresas pagadoras de dividendos espalhadas pelo mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, mas também como de outros mercados. E aí eu gosto de empresas pagadoras de dividendos, mas que tem o seu pagamento crescente. E a gente vai ver sobre isso o histórico dessa empresa. E eu gosto também de empresas que, poxa, se ele paga um dividendo crescente no passar do tempo, a tendência é que ele vá se valorizando. Então esse ETF, ele tem várias e várias empresas dentro dele, olha aqui, potencial de alto rendimento. A SDIV acessa 100 ações das maiores pagamentos de dividendos em todo o mundo. O aumento potencialmente e rendimento de uma carteira. Excepcionalmente, é muito comum que os ativos americanos paguem de forma trimestral. Esse ativo, esse ETF, ele paga de forma mensal. Ele fala, ó, o SDIV tem feito distribuições mensais por 11 anos consecutivos. Ora, pode ser que ele pare de fazer, que ele passe por alguma situação e tal? Pode até ser. Mas você vê que eles têm conseguido distribuir rendimentos 11 meses seguidos. Um ponto interessante, como eu já antes, eles possuem exposição global, ó, eles investem em ações de todo mundo, pode ajustar, ajudar a diversificar a exposição geográfica e também a taxa de juros aí. Nesse slide a gente vê as negociações desse ETF, né? Ele chegou a ser negociado lá nos idos de 2018, na faixa de 60 dólares. Vê a situação pandêmica em março de 2020. As cotas despencam de 53 dólares à época para 24 dólares. Ele esboçou uma recuperação nas suas cotações na faixa de 40 dólares. E atualmente, ó, entre o mês 8 e o mês 11 do ano passado, ele chegou aí na faixa de mais ou menos 25 dólares. E na data que eu gravo o vídeo, inclusive, é o menor valor no último ano desse fundo, desse ETF. Então, 22 dólares e 27 centavos. E a máxima que ele atingiu no último ano foi de 35 dólares e 46 centavos. Então, aqui a gente vê mais algumas informações, né? Informação desde março de 2023, 16 de março. Eu peguei bem recente isso aqui lá para vocês. Eu estou gravando esse vídeo com uma semana de antecedência, tá? Então, sim, o público em geral só vai ver esse vídeo uma semana depois. Esse é um ETF que já tem mais de 10 anos no mercado. Então, já se provou no decurso do tempo. Eles cobram uma taxa. Para o mercado americano, é uma taxa cara. Para o mercado brasileiro, não é tão caro assim, ó. É 0,61, tá? Eles possuem 725 milhões de dólares em ativos. Isso aqui, se você multiplicar por 5, ora, ele tem mais ou menos 3 bilhões e meio a 4 bilhões de recursos aí investidos. Aqui ele fala um resumo, né? Ele investe em 100 títulos de capital com o maior rendimento no mundo. Qual o objetivo do ETS? Eles buscam resultados de investimentos que correspondam, geralmente é o desempenho de preço e rendimentos. Antes de taxas e despesas, o Solative Global Super Dividend Index. Esse é o índice que eles buscam seguir. Então, se você quiser comprar esse ativo no mercado americano, ele é negociado sobre esse ticker, né? Sobre esse nome, SDIV, que é Super Dividend. Ele faz parte desse índice Blumerang. Tem outras informações aqui de dados, né? Eles possuem 32 milhões de ações. E por ser um ativo no exterior, ele tem tido uma ótima rentabilidade, né? O rendimento, ao final de 12 meses, ele está rendendo uma média de 15%. E isso é algo altíssimo para o mercado americano. Por que ele está tendo todo esse rendimento? Principalmente em razão da depreciação que as ações sofreram recentemente. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito dessa ação americana, desse ETF americano, eu gostaria de trazer aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere aí nos ajudar financeiramente. Então, tem o Pix do canal, amuinvest.com. Qualquer doação para o nosso Pix é muito, muito bem-vinda. Agradeço de coração a todos vocês que colaboram. Considere também tornar-se membro dos nossos canais. O canal Amuinvest e o canal Amu Viagro conta com o clube de membros. A partir de 10 centavos por dia, 2,99 por mês. Além de nos ajudar, vocês ainda têm vários benefícios. Como eu disse, esse vídeo é gravado com uma semana de antecedência. Vocês têm preferência quando pede um vídeo. E ainda participa do grupo fechado do Telegram. Por fim, outra forma de apoio financeiro ao nosso trabalho. Eu criei dois e-books. Introdução aos Fundos Imobiliários e Introdução aos Fiagros. Eu já estou elaborando mais e-books aí. Nesses e-books, eu trago informações, na minha opinião, muito valiosas e com um curso-benefício bem baratinho, bem acessível. Tem linguagem simples, mas também tem linguagem técnica lá dentro. Por exemplo, eu trago os conceitos de um fiagro, de um fundo imobiliário, tanto técnico quanto também uma explicação com as minhas palavras. Eu tento mostrar os motivos, as vantagens de se investir. Inclusive, nesse de fiagros aqui, eu trouxe um estudo que fala sobre o que é que causa de impacto você não investir. O que a inflação vai causar de impacto às pessoas que não tentam trazer valorização por meio de investimentos. Eu trago inúmeras outras situações que eu trago nesses e-books. E ainda trago aqui outro ponto de atenção que para mim é interessante. É como montar uma carteira de ativos. Então, eu trago insights, trago informações que eu acho que podem ser muito agregar bastante ao investidor iniciante e até mesmo que já tem uma certa bagagem aí no mercado. Então, considere adquirir esse e-book que vocês vão nos ajudar imensamente. Até o final de março, com o cupom AMU10, você vai ter direito a 10% de desconto nesse introdução aos fundos imobiliários. E com o cupom AMU20, você vai ter 20% de desconto nesse aqui dos fiagros. E eu fiz uma promoção, aqui embaixo vai estar escrito, e-book 2 em 1. Na compra dos dois e-books juntos, você vai ter um desconto de quase 70% no segundo e-book. E mais, você ainda pode usar o cupom AMU20 nesse e-book 2 em 1. E antes de continuar, eu gostaria de agradecer imensamente aos últimos membros dos canais. Aqui são do canal AMU Invest, aqui do Amufiagro. O Rodney, que se tornou membro aí recente. O Alexandro, que se tornou membro Diamond, que é o maior nível de membros. Muito, muito obrigado. E o Adriano, que se tornou membro Gold aqui no AMU Invest, que se tornou membro Silver lá no Amufiagro. E também o pessoal lá do Amufiagro, o Rafael, o Frank, eu esqueci o nome da outra moça. Esses três aqui são membros tanto no Amufiagro quanto no Amu Invest. Então, muito, muito obrigado. Vocês que estão se tornando membro, quem já é membro do canal, e até mesmo quem em algum momento foi membro e deixou de ser, muito obrigado a todos vocês. Agora, no ato de gravar o vídeo aqui, eu observei que eu não trouxe os dividendos pagos. Isso é uma falha minha, peço desculpa. Mas, como a gente já viu lá, ele está pagando todos os meses e mais, dividendo crescente. Eu não vou trazer essa informação aqui nesse vídeo, peço desculpa. Eu também, durante aqui o vídeo, não vou mostrar todas as informações, todos os ativos internos dele. Mas, caso você tenha interesse por isso, no final do vídeo, vai estar mostrando aqui todos os ativos que ele tem dentro dele. E aí, o que acontece? Eu acho que essa sigla BZ significa Brasil. Essa HK aqui, acho que é Hong Kong. E aí, ele tem ativos do mundo inteiro. Eu não vou saber um por um de onde que são esses ativos. Então, dito isso, por exemplo, a maior exposição do índice está aqui na JBS brasileira. 1.07 de exposição. Depois, eles têm ali também a Marfrig, que é brasileira, 1.04. Eles vão ter mais ativos brasileiros aqui. A Copel, uma ótima pagadora de dividendos. Eles têm mais aqui. CPFL Energia. Mas, também, eles têm ativos dos Estados Unidos, da Austrália, África do Sul, Rússia. Tem de vários e vários mercados. Hong Kong, China. A gente vai ver com mais detalhes mais à frente. E isso, para o ETF, é uma exposição de apenas, por exemplo, 7 milhões. Então, assim, em termos de percentuais, é 1% apenas do portfólio. Então, eu acho que por toda essa diversificação que ele possui, ele não vai estar altamente exposto a esses ativos. Mais um que eu trouxe aqui para mostrar durante o vídeo e, ao final do vídeo, vai ter todos esses ativos. Vamos ver o que mais ativos brasileiros que a gente vê nessa segunda parte aqui. Nessa segunda parte, tem Energias do Brasil aqui também, outro ativo que eles possuem em exposição. Mas eles têm ativos aqui de diversas regiões do mundo. Aqui a gente vê a diversificação interna que ele possui. Hoje, 34% das ações são do setor financeiro. Ele tem ali 13% do setor imobiliário. Ele vai ter ali mais 11% do setor de materiais. Mais 10% de energia. 8% industrial. E ainda tem diversos outros segmentos que eles investem. Utilidade pública, consumo discricionário, bens de consumo e tal. Tem diversas outras exposições. O que eu vejo isso aqui de forma muito, muito positiva. Além do mais, a gente vê que tem ativos expostos no mundo inteiro. Estados Unidos é quase que 30% da carteira. Contudo, eles têm ativos expostos aqui no Brasil. 14% é o segundo maior mercado da carteira. Eles têm lá em Hong Kong, China, Grã-Bretanha, Austrália, África do Sul, Singapura, Bermudas, Kuwait, Itália. E tem até a exposição em dinheiro que eles têm também. Então, o dinheiro provavelmente é reserva para comprar nesses países. Atualmente, ele está tendo ali 13% da carteira em recursos. Provavelmente para aquisição de ativos. Então, pessoal. O que eu tinha para trazer a respeito desse ativo do superdividendo são somente essas informações. Eu gostaria de trazer para vocês formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas para a gente faz muita diferença. Comenta aí para nós. E aí, você perdeu o medo? Já começou a se expor a algum ativo americano? Você tem algum ativo lá fora? Uma forma de você investir lá fora sem precisar aprofundar muito o seu conhecimento é por meio de ETFs. Lá você consegue comprar só ETFs de small caps lá, só ETFs pagador de dividendos, como a gente está vendo. Você consegue comprar só ETFs de tecnologia. E sabe, de inúmeros setores. Se você quiser comprar, você tem como se expor a inúmeras empresas de uma vez só. Então, comenta para nós se você já investe, se você perdeu o medo, se você está gostando de eu trazer alguns ativos americanos, tá? Nós temos dois canais secundários, o canal Mudikas e o canal Mufi Infra, que a gente tem por objetivo tentar chegar a mil inscritos para monetizar esses canais. O canal Mudikas quase chegando a 900 inscritos e a Mufi Infra já passamos de 100. Estou muito feliz, muito satisfeito. Então, obrigado a vocês que colaboram. E os outros canais aqui, todos os nossos canais, estão presentes em outras plataformas. Se você gostar do nosso trabalho, considere lá se inscrever, que isso ajuda demais o nosso trabalho aqui. E eu gostaria de reforçar, reiterar e agradecer novamente. Muito obrigado a todos vocês que apoiam o nosso trabalho de forma gratuita e vocês também que apoiam o nosso trabalho de forma financeira. Obrigado de coração. Em especial, vocês que têm adquirido os nossos e-books. Muito, muito obrigado mesmo. Ao final do vídeo, eu vou deixar passando aqui um por um todos os ativos que ele tem dentro desse ETF, tá? E espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho